Olá, eu sou Mariana Peixoto da ReumatoScience e hoje vamos abordar um assunto recorrente em nossos consultórios, que é o manejo gestacional das mulheres portadoras de doenças reumáticas imunomediadas. Sempre que uma paciente relata um desejo gestacional ou relata que já está grávida, pinta aquela dúvida, o que podemos oferecer para essa paciente? Qual medicação é melhor para conduzir essa gestação? E é pensando nessas dúvidas que as duas principais associações de reumatologia mundiais criaram guidelines, que são orientações para auxiliar os médicos reumatologistas a conduzirem essas pacientes. A primeira que vamos discutir é a da EULAR, que é a Associação Europeia, que antes de mais nada relata os princípios gerais dessa condução. Primeiramente, eles falam que o planejamento familiar individualizado para cada paciente deve ser realizado. Precisamos conversar com essas pacientes para ver o melhor momento para essa gestação acontecer. A doença deve estar bem controlada, tanto no momento pré-gestacional como durante toda a gestação. O risco das medicações deve ser comparado ao risco da doença ativa. Não adianta ter uma pessoa que não usa medicamento nenhum, mas tenha doença ativa. Isso também é prejudicial para essa gestação, tanto para a mãe quanto para o feto. E a decisão sempre deve ser compartilhada entre a mãe e o pai dessa criança e também toda a equipe de médico assistente. Eles falam de uma maneira bem direta quais medicações a gente pode usar. Então, as medicações que são compatíveis com a gestação são os antimaláricos, a sulfodiazina, a azetioprina, ciclosporina, tacrolimus e a colchicina. E quais medicações são aquelas proibidas para essas pacientes? O metotrexato, o micofenolato e a ciclofosfamida. Temos que pensar também naquelas medicações que têm um uso condicional. Os anti-inflamatórios, eles podem ser usados no primeiro e segundo trimestres. Evitar o uso no terceiro trimestre. A prednisona, ela pode ser usada até 20 miligramas por dia. Acima disso, aumenta o risco gestacional. E alguns casos severos, de algumas pacientes com uma doença que entrou em atividade, o pulso com a metilprednisolona pode ser considerado, a imunoglobulina humana venosa também pode ser considerada e a ciclofosfamida no terceiro trimestre também pode ser considerada. Lembrando que aqui são casos de pacientes com doenças extremamente severas. E é importante relatar que existem algumas medicações que têm informações insuficientes para uso. E eu chamo atenção aqui para a leflunomida, pois como este guideline foi desenvolvido em 2016, ainda não tinham muitas informações sobre a leflunomida em humanos, mas já se sabia que ela era teratogênica em animais. Hoje, sabe-se mais ainda, tem mais informações de que a leflunomida ela é proibida para o uso gestacional. Ela é comprovadamente teratogênica nesses pacientes. Em relação aos inibidores de JAP, que são pequenas moléculas, também não tem informações suficientes para poder orientar um uso permitido ou proibido. Mas a recomendação em bula dos inibidores de JAP é que o uso em altas doses são teratogênicos, então não deve ser usado em mulheres que estão gestantes. Alguns relatos de casos já mostraram o uso em algumas pacientes sem efeito adverso, mas não tem informação suficiente para orientar o uso nas gestantes. Em relação aos inibidores biológicos, sem considerar os anti-TNFs, todos eles também apresentam um uso condicional. Não há informação suficiente, mas caso a caso pode ser avaliado e alguma decisão compartilhada pode ser feita com a paciente. Em relação ao uso das medicações anti-TNFs, é a medicação biológica que mais temos informação. E para isso temos que agradecer a gastroenterologia, pois o maior nível de informação vieram das pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E hoje sabemos que o sertolizumab-pegol é uma medicação que não atravessa a barreira placentária e ela pode ser usada durante toda a gestação. O etanercept também tem uma baixa afinidade na barreira placentária e pode ser usada até a 32ª semana gestacional. Os outros anti-TNFs, infliximab, adalimumab e golimumab, eles podem ser usados até a 20ª semana gestacional. Após esse período, aumenta bastante a passagem desse medicamento na barreira placentária e a criança nasce com o volume aumentado dessas medicações. Também não ocorreu nenhuma má formação por causa do uso dessas medicações. Apenas a criança nasce com uma dosagem cérica elevada desses medicamentos. Em relação ao guideline americano, ele é totalmente diferente do guideline europeu no estilo que ele é conduzido. No guideline americano, eles colocam diversas situações para poder orientar a condução dessas pacientes nessas situações. Então vamos ver como que funciona. Geralmente eles oferecem fluxogramas e esses fluxogramas, eles são coloridos de acordo com a recomendação para cada explicação. Quanto mais verde, mais permitido. Quanto mais vermelho, mais proibido. Então assim facilita de uma maneira visual o que a gente pode e o que a gente não pode fazer nessas pacientes. Então pensando aqui na contracepção em doenças reumáticas. Se as pacientes tiverem os testes de antifosfolipide positivos, essas pacientes podem fazer contracepção, evitando o uso de estrogênio associado. Se for só progesterona pode, o DIU pode ser usado também. Se as pacientes tiverem os anticorpos negativos, se ela tiver uma doença que não seja o lúpus, ela pode usar todos os métodos contraceptivos, incluindo as pílulas combinadas com estrogênio. Se ela tiver um lúpus em baixa atividade de doença, ela também pode usar a pílula combinada de estrogênio. Apenas se ela tiver um lúpus em moderada ou alta atividade de doença, que ela não deve usar a pílula combinada de estrogênio, mas pode usar os outros métodos contraceptivos. Lembrando que, se a paciente fizer uso de medicações teratogênicas, o uso de uma medicação contraceptiva é obrigatório. Em relação a procedimentos de reprodução assistida, às vezes a paciente não pode ter filho nesse momento ou não quer ter filho nesse momento e quer fazer um congelamento de óvulos, ou então é uma paciente que não está conseguindo uma gestação no momento e vai fazer um procedimento de reprodução assistida. Então a gente precisa avaliar essas duas coisas. Se a paciente está em remissão, em baixa atividade de doença, e ela quer apenas fazer um congelamento de óvulos, ela precisa suspender a ciclofosfamida se estiver em uso. Todas as outras medicações podem ser mantidas. Porém, se ela estiver fazendo esse procedimento já para tentar uma gestação neste momento, todas aquelas medicações proibidas devem ser retiradas e mantidas apenas as medicações permitidas. Se a paciente estiver em moderada ou alta atividade de doença, não deve fazer procedimento de reprodução assistida nesse momento. Olhando aqui para a linha de baixo, pensando novamente na SAF e nos anticorpos antifosfolípides, se ela tiver os testes negativos, pode realizar o procedimento tranquilamente. Se ela tiver os testes positivos, mas não tiver clínica de SAF, ela pode realizar o procedimento usando uma heparina de baixo peso molecular profilática. Se ela tiver uma SAF obstétrica, ela também realiza usando uma heparina de baixo peso molecular profilática. Mas se ela tiver uma SAF trombótica, ela pode realizar o procedimento usando uma heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica. Em relação à terapia de reposição hormonal, temos que lembrar que as nossas pacientes podem ficar menopausadas e precisar de uma reposição hormonal se estiverem sintomáticas. Então, olhando aqui, pensando nas cores, é muito fácil da gente ver que a metade da minha esquerda não pode e a metade da minha direita pode usar as medicações. Então, vamos esclarecer aqui de uma maneira mais simples. Olhando novamente os anticorpos antifosfolípides e se a paciente tem ou não SAF. Se ela tiver SAF, estando ou não em anticoagulação, ela não pode fazer a terapia de reposição hormonal. Se ela tiver os anticorpos positivos, mas não tiver SAF, a gente avalia novamente os anticorpos naquele momento. Se eles estiverem negativos, ela pode usar as medicações. Se ele estiver positivo, não pode usar. E as pacientes que têm os anticorpos negativos, se for lupus, pode usar se for necessário. Se não for lupus, pode usar tranquilamente. Bom, olhando aqui o manejo das pacientes com doenças reumáticas na vigência de uma gestação, o que a gente pode fazer? O paciente que tem um desejo gestacional se está considerando uma gestação, se ela estiver em alta atividade de doença, tem que controlar essa doença antes de liberar a gestação. Se a paciente estiver em baixa atividade de doença, é importante trocar as medicações para medicações permitidas para a gestação e aí sim liberamos essa paciente para engravidar. E aquelas pacientes que estão no início da gestação? O que fazemos no tratamento delas? As pacientes que têm lupus, continuamos a cloroquina ou iniciamos a cloroquina, caso ela não esteja fazendo uso dessa medicação. Usamos também baixa dose de aspirina nessa paciente. Se a paciente tem os anticorpos RO ou LA positivos, na ausência ou na presença de história de lupus neonatal, devemos fazer a hidroxicloroquina e o ecocardiograma fetal seriado. Se tiver uma história positiva de lupus neonatal, esse ecocardiograma deve ser semanal. Se ocorrer alguma alteração no ecocardiograma fetal, pode-se fazer um pequeno curso de dexametasona se tiver um bloqueio cardíaco fetal de primeiro ou de segundo grau. Se tiver um bloqueio de terceiro grau, um bloqueio completo, não é para fazer a dexametasona, pois não tem comprovação de resposta nesses casos. Se a paciente tiver os anticorpos antifosfolipides positivos, na ausência de SAF, é uma baixa dose de aspirina. Se tiver uma SAF obstétrica, baixa dose de aspirina e uma heparina em dose profilática. Se tiver uma SAF trombótica, é uma baixa dose de aspirina e também a heparina, porém aqui, em dose terapêutica. E para finalizar, pensando na preconcepção masculina, temos que preocupar com os homens no momento em que vai ter a concepção. E aqui eu gostaria de chamar a atenção apenas para aquelas medicações que são proibidas. Tão fortemente proibida, a ciclofosfamida deve ser descontinuada 12 semanas antes da tentativa de concepção. E também a talidomida deve ser descontinuada 4 semanas antes da concepção. As outras medicações são permitidas ou então não temos dados suficientes para poder orientar alguma sugestão. Você gostou desse conteúdo? Então salve para ver novamente depois, compartilhe, envie para um amigo e siga as nossas redes sociais no Instagram e no Twitter. Reumato Science é ciência com confiança. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho